Hoje é dia de matarmos a saudade de uma velha conhecida aqui do canal. No Loves It de hoje eu trago a nova Barbie Muitos Looks. Olá, eu sou o Marderson Christian e o Loves It de hoje é especial para os fãs da primeira fase do canal, pois eu tenho comigo a nova Barbie Muitos Looks e é ela que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Como vocês sabem, o canal não é mais sobre a Barbie, mas nada impede que eu mostre uma Barbie de vez em quando aqui para vocês, né? Ainda mais nesse canal, o Loves It, onde eu posso mostrar várias coisas para vocês que eu gosto, que eu coleciono e eu sigo colecionando Barbie, né? Muitos me perguntaram se eu tinha deixado de gostar da Barbie e não, eu apenas mudei o direcionamento do canal, mas essa daqui é a nova Barbie da minha coleção. É a nova Barbie Muitos Looks, que vem com várias peças que são mutáveis, né? Não sei como explicar direito, mas a gente pode mudar elas e criar vários looks com as mesmas peças. Aqui na caixa mostra um pouquinho, ó, tudo que pode ser feito com essa boneca. Então eu vou tirar ela da caixa e mostrar para vocês tudo sobre essa nova doll. Pronto, já estou com a Barbie. Como vocês podem ver, é uma boneca muito bonita, com articulações como as de uma fashionista, né? Ela mexe as pernas e os braços e também, né? O pescoço, óbvio. E, enfim, essa é a boneca básica. Mas o legal dela é que ela é cheia de acessórios que a gente pode trocar e transformar para criar vários looks diferentes. Então tudo que a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, isso não é só um vestido. Na verdade, essa saia, deixa eu ver como funciona. Aqui, ó, a gente pode tirar e transformar, ó, tem até buraquinhos para virar mangas e transformar numa capa. Vamos testar já esse look agora. Olha, transformei a saia numa capa para o inverno. Olhem que glamourosa. Muito legal. Deixa eu botar a calça com essa capa, acho que vai ficar legal. Aqui vai esses sapatos. Sabe que bonito esse sapato? Gostei. E ela vem com mais um par de sapatos, ó, tem duas opções. Olhem só que bacana ficou esse segundo look. A própria blusa dela pode ser transformada e essa gola alta, ó, a gente pode girar e transformar numa alça. Deixa eu arrumar. Olhem só, vira uma manguinha. Que amor, né? Gostei mais assim, eu acho. Ficou mais diferente. Posso botar essa saia, vamos ver como vai ficar. E transparente isso para uma saia, né? Vou usar de outra forma, não gostei assim. Vou botar esse vestido e ver todas as formas que podemos usar ele. Ó, temos ele assim, básico, que já é super lindo. Agora eu vou usar umas transformadas, ver o que a gente pode fazer com ele. Vou botar isso aqui na cintura, fazer um peplum. Vamos ver como vai ficar. Olhem, já deu um charminho, né? E em cima, como será que fica? Faz um babadinho? Ai, faz. Olha, gostei mais. Ficou demais assim, hein? Deixa eu ver. Deixa eu botar isso aqui. Fazer uma calda. Agora sim, ó, virou um vestido sereia. Gente, muito bom brincar isso, né? É muito legal essa boneca, principalmente pra mim, que adoro montar looks do dia, né? E com essa boneca, uma boneca só, a gente pode montar vários looks. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer nesse look aqui. Esse arranjo de cabelo também posso tirar, ó. Ele tem um clip e pode se transformar num detalhe do look também. Ó, gostei. A capa também pode virar uma outra calda aqui pra esse vestido. Ó, ou então a gente pode encurtar ele e usar com essa parte aqui, como uma blusa e saia também, né? Olha, ficou legal também, hein? Se eu botar este aqui, e este também, vamos ver. Olha, ficou legal também. Ficou um pouquinho demais, né? Acho que não precisa de tudo isso. Deixa eu tirar um pouco. Ah, só ele no fim eu gostei também. Deixa eu tirar esse daqui. Pronto. Ficou mais clean. Ela ainda vem com uma clutch branca, né? Que combina com todos os looks. Então, deixa eu botar aqui. E pronto. Barbie está pronta com o seu look de hoje. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado de matar a saudade da Barbie, né? Hoje ela apareceu por aqui de novo. Não se preocupem. Eu continuo com a da Barbie. Continuo com a minha coleção. E de vez em quando ela vai aparecer ainda por aqui. Se você gostou dessa, você pode adquirir ela também na minha loja online, mydersoncristian.com. Ela está à venda lá em qualquer cartão pelo PagSeguro. Você pode parcelar em várias vezes, quantas vezes quiser. Então, acessem. E eu estou por aqui todas as quartas e sábados. Vejo vocês no sábado, então, no nosso próximo vídeo. Um beijão. Obrigado por me assistir. E até o próximo. E até o próximo.